Sejam bem-vindos a mais um vídeo, vocês sabem que fim levou esse ônibus da aviação Ouro Branco, prefixo 4302, então fica até o final e estarei mostrando aonde esse ônibus está atualmente. Ele é o Marco Polo Paradiso G5, 1150, ano 1996, e está sobre o chassi Scania K-73 CL. Esta foto foi tirada na cidade de Telemaco, Borba, Paraná, no dia 17 de setembro de 2008. Depois de muitos anos na aviação Ouro Branco, ele foi para o grupo Pegadão Gaúcho, da cidade de Rio Pardo, Rio Grande do Sul, é aonde ele está atualmente. Repare que ele mudou a sua cor para o cinza com detalhes em amarelo e preto. Também foi mudado a sua placa para a mais atual, a Mercosul. De resto, esse ônibus está todo original e muito bem conservado. Essas fotos foram tiradas na cidade de Pântano Grande, Rio Grande do Sul, no dia 31 de outubro de 2023. E aí, gostaram do vídeo? Então já deixe seu joinha, compartilhe esse vídeo e deixe aqui embaixo a sua opinião. Não se esqueçam de seguir a página no Facebook e se inscrever no canal do YouTube para ver mais vídeos como esse do quadro Que Fim Levou. Muito obrigado a todos vocês, fique com Deus e até o próximo vídeo. Amém, por favor. Amém. Amém. Amém.